Fala galera, doutor Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje eu quero falar do Banco N26 aí. O Banco N26 está pronto para iniciar suas atividades no Brasil ainda esse ano. E o que é interessante desse banco, galera? O Banco N26 aí, ele é a fintech mais valiosa do mundo, afirmando então que ele vai sim estar no Brasil até esse ano, final de 2019, né? O Banco N26, ele é uma startup financeira alemã com sede em Berlim e lembrando que a instituição não possui agência física e todas suas transações aí financeiras são feitas desde a abertura da conta, tudo que você precisar realizar pela internet, por computador, celular ou tablet, diferente aí do C6 que é só celular ou tablet, né? O banco que possui autorização aí para operar em vários países europeus como Alemanha, Portugal, Espanha, França, entre outros aí, pode ser comparado ao Nubank aqui no Brasil, uma agência online aí de cartões de crédito, só que a diferença é que o N26 disponibiliza para seus clientes aí cartão de débito e não de crédito. Então é como se fosse praticamente também um cartão pré-pago, né? O Banco Online aí lançado na França em 2017 já passou o HSBC que tem aproximadamente 900 mil clientes de acordo com o relatório aí de 2018. Lembrando também que a startup aí com sede em Berlim alcançou altos níveis na Europa e está avaliada em mais de 1 bilhão de dólares e se tornou então a fintech mais valiosa da Europa no início desse ano e também uma das mais valiosas, se não a mais valiosa aí do mundo. E após uma rodada de investimentos, sua avaliação atingiu cerca de 2,3 bilhões de libras esterlinas. Galera, é muita grana, viu, para um banco. O N26 tem plano então de entrar no Brasil até o final desse ano e ele vai bater de frente aí com outros bancos digitais, principalmente com o Nubank e também com o Inter e agora com o C6 que está se tornando o queridinho da galera, né? O banco conhecido como Nubank alemão, o N26, né? Fornece uma conta corrente básica, gratuito e um cartão de débito, Mastercard para todos os seus clientes que abrirem conta lá. Também existe um cartão maestro para determinados clientes em determinados mercados, então são cartões diferenciados, mas logo o banco vai explicar isso mais a fundo e além disso também os clientes podem solicitar produtos de cheque especial e de investimento. E o N26 também oferece aí contas premium, o N26 Black e o N26 Metal, que oferece recursos adicionais, mas com uma taxinha mensal, né? Nada ia sair de graça. Lembrando que o processo de abertura de conta aí pode ser concluído por meio de um bate-papo por vídeo com o parceiro de verificação e de identidade do N26, o IDNOW. Lembrando também que tinha um outro banco na Europa que fazia isso, mas você abria a conta na Europa, né? E o próprio site da N26 afirma que no final de 2019, então, vai estar aqui no Brasil. Essa parte de abrir aí é como se você tivesse cara a cara, né? Digamos, com gerente para poder abrir a conta. Eu fiz uma vez uma abertura na conta num banco em Londres, mas o banco era lá, a sede era em Malta, enfim, não tive coragem de colocar grana lá, que eu queria ver como é que ia ser a aceitação e tal. E depois, por fim, realmente, o banco não rolou, vi muita gente com grana lá, que está preocupante até hoje aí o assunto do banco. Mas o N26, como vai estar na legislação brasileira, talvez seja mais um banco aí interessante para a galera poder abrir conta sem nenhuma taxa. Isso é bom porque vai aumentando a concorrência e assim deixa os outros bancões aí com um clique um pouquinho mais esperto, beleza? E você aí, o que achou dessa notícia? Já sabia do N26, não sabia? Agora com o N26 eu vim para cá, você vai abrir uma conta lá ou não vai? Deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber o que você está achando disso tudo. E olha, curta, compartilhe e favorite muito sempre. Todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus